E aí tudo bem com você chegamos ao domingo dia treze de agosto de dois mil e vinte e três hoje dia dos pais se você ainda tem o seu aí perto de você um abraço apertado no paizão pra você que é pai um dia realmente especial junto aos seus filhos junto a sua família neste domingão tem análise de notícias internacionais tem sim senhor e hoje vou te contar que presidentes não podem acabar com cidadania para filhos de indocumentados diz Tim Scott vou te contar o candidato republicano a casa branca o senador Tim Scott da Carolina do Sul questionou a legalidade das promessas de campanha feitas pelo ex-presidente Donald Trump e também pelo governador da Flórida Rondes Santos de acabar com a cidadania por primogenitura para filhos de imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos questionado na última sexta-feira dia 4 se ele se juntaria Trump e The Suns na promessa de revogar a cidadania por primogenitura por meio de uma ação executiva se eleito presidente Tim Scott disse que não acredita que os presidentes possam fazê-lo unilateralmente ecoando juristas que acreditam que a mudança exigiria uma emenda à constituição dos Estados Unidos questionado se ele acha que Donald Trump e Rondes Santos estão fazendo promessas que não teriam autoridade legal para cumprir Tim Scott respondeu abre aspas Sim, não sei como você faz isso sem enfrentar os desafios constitucionais fecha aspas Sob uma interpretação de décadas da constituição as crianças nascidas em solo americano recebem automaticamente a cidadania dos Estados Unidos mesmo que seus pais não sejam cidadãos ou estejam legalmente presentes no país Os linha dura da imigração há muito criticam a política dizendo que ela incentiva os pais de virem para os Estados Unidos ilegalmente e depois se beneficiarem dos benefícios disponíveis para seus filhos nascidos nos Estados Unidos No último mês de maio Donald Trump prometeu emitir uma ordem executiva para contestar a cidadania por primogenitura em seu primeiro dia de volta à Casa Branca se derrotar o presidente Joe Biden o democrata Joe Biden Donald Trump sugeriu a mudança durante o seu mandato mas nunca agiu neste sentido Em junho, entretanto, Ronda Santos, seu adversário nas prévias primárias do Partido Republicano que divulgou a sua recente assinatura de uma rígida lei estadual de imigração durante a campanha também prometeu acabar com a cidadania por primogenitura Qualquer ação para derrubar a cidadania por primogenitura certamente enfrentaria desafios legais Uma vez que a 14ª emenda da Constituição americana decreta que Pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos são cidadãos dos Estados Unidos e do estado em que residem A emenda à Constituição deve ser proposta por uma maioria absoluta no Congresso ou por uma convenção constitucional convocada por dois terços de todos os estados Em seguida, requer a ratificação por três quartos dos estados Com relação a essa informação e a posição de Tim Scott, lembrando que Donald Trump aparece na primeira posição nessa disputa do republicano Do Partido Republicano, 54% Segundo lugar, Rondescentes com 17 Os demais, ninguém soma sequer três pontos percentuais E Tim Scott está nessa turma O que muito provavelmente, e a gente tem que olhar como estratégia eleitoral E esse discurso faz parte de uma estratégia eleitoral Tim Scott, embora venha trazendo informações aparentemente técnicas Com relação à necessidade de se criar uma emenda, de se aprovar uma emenda à Constituição Para então não dar a cidadania a filhos de indocumentados nascidos em solo americano Embora aparentemente técnica a fala de Tim Scott Nós não podemos nos esquecer que ele pode estar usando de uma técnica ou de uma estratégia eleitoreira Para assinar para um público menos, entre aspas, radical Ou menos direita raiz republicana nos Estados Unidos E assinar mais para uma centro-direita Dizendo, olha, a gente vai cuidar desse assunto O assunto migração é importante Entretanto, nós vamos respeitar a Constituição E não vamos passar por cima disso Não vamos encarar dessa forma, de maneira unilateral Daqui para frente, quando a gente tratar de qualquer pré-candidato à presidência dos Estados Unidos Por mais que tenha as prévias, as primárias pela frente para serem enfrentadas A gente tem que lembrar É campanha eleitoral E a exemplo do que acontece no Brasil Esses candidatos ou pré-candidatos Também dispõem de pesquisas de opinião pública Que vão mostrando, olha, é melhor falar isso É melhor tratar do assunto assim É melhor tratar do assunto assado É melhor você não brigar com Trump Por essa direita raiz norte-americana Os conservadores norte-americanos Tenta se aliar mais a uma centro-direita Já que você é do partido Enfim, não podemos deixar de analisar de maneira eleitoreira Olhando essa corrida que leva os Estados Unidos Ao ano de 2024 Bom, eu tenho uma dica valiosa para você agora Porque a PUC Minas dispõe de cursos de pós-graduação com um enfoque totalmente inédito E é um sucesso, hein? A imigração para os Estados Unidos As aulas têm como objetivo principal a resolução de problemas na área migratória Fornecendo um conhecimento jurídico altamente qualificado O foco está na prática da representação junto às embaixadas, consulados e organizações internacionais Principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa Esta é a sua chance Única chance De se destacar neste campo E fazer a diferença na resolução de problemas migratórios Não vai perder esta oportunidade, hein? As inscrições foram prorrogadas Até a próxima quarta-feira, dia 16 de agosto Mais informações no site PUC Minas Não vai perder Uma análise de notícias internacionais Volta amanhã com mais informação para você Mais uma vez, um feliz dia dos pais Até a próxima Tchau, 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 tchau Obrigado.